Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça mantém a corda do TRF2 que absolveu réus denunciados na operação vícios. A operação foi deflagrada para apurar um esquema de corrupção na Casa da Moeda do Brasil e na Receita Federal. De acordo com o Ministério Público, um ex-auditor da Receita e dois empresários teriam participado de fraude na contratação de empresa para prestação de serviços relacionados a um sistema de monitoramento e de produção de bebidas. Após o juízo de primeira instância condenar os três réus, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região reformou a sentença para absolvê-los, entendendo que durante a investigação e também no decorrer do processo, ocorreram irregularidades e excessos, como a quebra do sigilo fiscal do suspeito sem autorização judicial e o aproveitamento de depoimento colhido em processo conexo sem a participação da defesa. Ao STJ, o Ministério Público Federal argumentou que houve quebra indevida de sigilo fiscal e violação a artigos do Código de Processo Penal e, por meio de dois recursos especiais, pediu a condenação dos acusados. O relator, ministro Sebastião Reis Júnior, destacou súmula do Supremo Tribunal Federal ao não acatar a alegação de quebra de sigilo fiscal. Já a respeito da suposta violação do CPP, os ministros, por unanimidade, entenderam que a própria interposição de recurso especial é descabida, porque o acórdão do TRF-2 está baseado exclusivamente em fundamento de caráter constitucional. Assim, a sexta turma negou o provimento aos recursos do MPF e manteve a absolvição dos réus. Legenda Adriana Zanotto